Olá torcedor da Raposa! Neste vídeo, você ficará por dentro de todas as novidades que surgem do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Botafogo e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, às 21h30, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no estádio Newton Santos e marca a abertura do retorno para os dois times. O Cruzeiro vem de vitória sobre o Juventude, no Mineirão. Com 100% de aproveitamento em casa, o time mineiro busca melhorar números como visitante no segundo turno do Brasileirão. Até o momento, a Raposa só conseguiu vencer duas partidas fora de BH, Atlético Goianiense e Grêmio. Por causa do terceiro amarelo, o zagueiro Zé Ivaldo está fora da partida. O argentino Villalba entra na defesa. O meio-atacante Barreal volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, mas ele deve compor o banco de reservas, com Matheus Henrique assumindo a titularidade. O volante José Sifuentes está perto de concretizar a saída do Cruzeiro. O jogador pertence ao Rangers, da Escócia, e ficaria no clube mineiro por empréstimo até o fim do ano. Porém, como perdeu espaço no elenco, o equatoriano vai rescindir o contrato e irá atuar no Ariste Salonik FC, da Grécia. Sifuentes será novamente emprestado pelo Rangers. O jogador foi convocado pela seleção equatoriana para a Copa América deste ano. Ele fez parte do elenco, mas não atuou nos quatro jogos do Equador na competição. A contratação de Sifuentes pelo Cruzeiro foi feita ainda sob a gestão de Ronaldo Fenômeno. A equipe celeste firmou acordo de empréstimo por um ano com o jogador equatoriano. No entanto, Sifuentes não se firmou no Cruzeiro. O jogador, que já vinha desprestigiado com o técnico Fernando Seabra, perdeu ainda mais espaço no elenco após as contratações dos volantes Wallace, Matheus Henrique e Peralta, na atual janela de transferências. Sifuentes vai se despedir do Cruzeiro com 12 partidas disputadas, apenas três como titular. Na campanha do vice-campeonato do Mineiro, o volante participou dos dois jogos da final do estadual, entrando no decorrer das partidas, contra o Atlético. O jogador de 25 anos iniciou a carreira na Universidade Católica, do Equador. No país natal, o volante também atuou pelo América de Quito. Depois passou pelo Los Angeles FC, dos Estados Unidos, antes de se transferir para o Rangers, da Escócia. E aí torcedor, o que acha da saída de Sifuentes do Rei de Copas? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!